Da sua gagueira, você sempre, sempre teve gagueira? Ou é uma coisa que você foi aperfeiçoando com o passar do tempo? Pra eu começar a falar, tem mais ou menos uma intimidade. Vamos fazer? Ei, prazer, como tá? E aí, querido? Tudo bem na minha boca aqui? E aí, como é que tá? Aí acabou a gagueira. É, acabou. Lógico, vai dar umas travadas que isso é de lei, né? Mas já vai ser mais fácil a gente tocar. Senão vai acabar só amanhã. Menino gago, não vira um pouco a atenção da turma, do pessoal? É, o gaguinho, não sei o que. Não tem isso? É foda, é muito difícil. Não, não. Mas você tem todo o direito de... Não, é foda. Claro. Quando era criança, muitos remédios caseiros, esse negócio, cismas pra curar a gagueira? Olha, Jô, eles, né, Elói, falaram que se eu tomasse água na casquinha do ovo, eram três golinhos, acabava. E aí? Aí eu tomei, acho que já deu pra fazer uma granja. Qual é a outra receita que tem? A outra é o seguinte, se desse uma paulada, com uma colher de pau na cabeça. Aí tava almoçando, né? Distraído? Distraído. Você, eu é empregado, quer mais macarrão? Eu, macarrão não, pau na porta. Quem é que deu a pau na cabeça? Minha mãe, minha mãe. Sua mãe? Te amo, velho. E te pegou desprevenido? Desprevenido. Pelas costas. Quer mais macarrão? Qual é a outra receita? Tem mais receitas. Susto. Que eu tô vendo que também não funciona. Aí o rapaz falou, ó. Fala ao rapaz que é o... Aí ele falou assim, você tem algum... Os seus músculos não são muito fortes. Você precisa exercitar. Aí ele ficou pedindo pra eu encher essa bexiga. Aí ele vai encher. Vai encher. Enchou nada. Encher bexiga. E eu fiquei olhando, eu na frente, do espelho. Pô, o negócio tava meio sem graça. Falei pra ele. Aí ele falou assim, passa pra língua. De sogra. Pior. Na frente do espelho. Você vai a loucura. Vem embora, filho. Mas e se já é um filho do... Para que dá uma receita dessa? E tem que ser na frente do espelho. Na frente do espelho. É? É pra você... Bom, que é pra você aprender. É. Aí, tem um negócio de ficar calado também, não tem? Então, aí eu fui no psicólogo. Saiu... Saiu de uma área, pegou a outra. Liberava dando certo. Certo? Ficando no espelho. Falei assim, ó. Vamos fazer o seguinte. Você não é gago. Ele quis colocar... Não vai me cadejar aqui. Então, aí... Ele falou assim pra mim. Ô, Jô, será que eu posso falar? A vontade. Isso é pra você. A vontade. Ai. Eu também vou tomar que eu vou aguentar. Então, ó. Então. Deu, Deus. Tava muito então, então. Tava travando muito. Aí, ele falou assim pra mim. Você vai ficar uma semana sem falar pra dar valor na sua fala. Aí, eu... Aí, eu fiquei. Só falava assim, ó. Só escrevendo bilhetinho. Uma semana? Uma semana. Você já era vereador? Não. Graças a Deus, ainda não. Aí, fiquei. Quando eu voltei, que eu cheguei lá na semana... Seguinte. Seguinte. E aí? Nem saía a minha fala. Aí, eu falei pra ele, ó. Não deu certo. Ele falou, cara, eu tô falando. Você tem uma dicção boa. Você não é gago. E eu vou te mostrar que você não é gago. Ligou e falou assim. Fala com ele pelo telefone. Que ele vai te falar se você é gago ou não. Porque tem hora que você vê que eu não gaguejo. É. Aí, pegou esse telefone, ligou lá pro cara e eu falei com ele. Ele saiu e eu falei. Mas não era o mesmo, ó. Não, não. Não, não. Ah. Então. Aí, beleza. Aí, quando ele voltou, ele falou, daqui, daqui, daqui. Pegou. Ligou. O telefone. Colocou no... Viva a voz. Viva... Valeu. Você vê que nós dois juntos não ganhamos a guerra. Não ganhamos a guerra. Não ganhamos a guerra. Aí, quando ele pôs lá no Viva a Voz, ele falou assim. Fala pra ele. Esse rapaz é gago? Veio a voz. Não. Eu? Voltou. É gago pra caralho. É gago pra caralho. É gago pra caralho. Isso aí.